E nas canções o programa é genial É a Tarde Legal do Ar mais uma vez aqui na telinha da TV Nova Nordeste Obrigado pela expectativa, pelo carinho, obrigado pela audiência na TV aberta ou na rede social Onde quer que você esteja, no ar, mais uma tarde Bom demais poder também contar com a sua audiência nesse dia tão especial, né? É um dia de reflexão, é um dia de lembrarmos com carinho os que já se foram E a Tarde Legal hoje será especial, totalmente dedicada àqueles que nos ajudaram a fazer esse nosso programa Juntos com a Tarde Legal Especial de Finados Para todo mundo curtir, para todo mundo recordar Eldor e Porto Ei, novinha, essa eu fiz pra você Tarde Legal Marcos Silva Ninguém olha e ninguém mexe Novinha, essa pequinha, essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, quero ver, bombo mexer Quero ver, quero ver, dança pra mim Novinha, essa pequinha, essa daqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, bombo mexer Quero ver, quero ver, dança pra mim Jeitinho inocente, rostinho de boneca O baile para todos, só pra te ver dançar Ela chega chegando, com perfume exalando Só de olhar, só me pirotizar Já pirotização, não é brinquedo não Ela é top, tipo mulher do patrão Todo aquele jeitinho, aqui no sapatinho Sem esquecer, essa eu fiz pra você Novinha, essa pequinha, essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, bombo mexer Quero ver, quero ver, dança pra mim Novinha, essa pequinha, essa daqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, bombo mexer Quero ver, quero ver, dança pra mim É sucesso, é tarde legal É Marcos Silva Novinha, sapequinha Essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, quero ver Bumum mexer Quero ver, quero ver Dança pra me ver Novinha, sapequinha Essa daqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Dança pra me ver Jeitinho inocente Rostinho de boneca O vale para todos Só pra te ver dançar Ela chega chegando Com o perfume exalando Só de olhar Só me hipnotizar Já virou sensação Não é brinquedo não Ela é top Tipo o mula do patrão Todo aquele jeitinho Aqui no sapatinho Sem esquecer Essa eu fiz pra você Novinha, sapequinha Essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver Quero ver Bumum mexer Quero ver, quero ver Dança pra me ver Novinha, sapequinha Essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver Quero ver Bumum mexer Quero ver, quero ver Dança pra me ver Novinha, sapequinha Essa daqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver Quero ver Bumum mexer Quero ver, quero ver Dança pra me ver Sucesso Marcos Silva Sheldon e Bocô Tarde Legal É Marcos Silva É Sheldon e Bocô Olha o verão Que solzão Tarde Legal Marcos Silva Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se pinar que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Chegou fim de semana, todo mundo instigado Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado Domingo em solara, só combina com cerveja Ao som de chão de bobo, é quando a noite não chega Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o bumbum que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Amore na uriça, qualquer um que chega perto Chamou a atenção do parceiro e me cego Mas eu já dei um papo, se sai assim por a olho Que essa já tem tom, não é do chão do e do bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se pinar que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Amore na uriça, qualquer um que chega perto É chão de boca, hein? É sucessão É o sol tá esquentando, então pode relaxar Amore na uriça, qualquer um que chega perto Chamou a atenção do parceiro e me cego Mas eu já dei um papo, se sai assim por a olho Que essa já tem tom, não é do chão do e do bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se pinar que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bobo Mete o dental e passa o óleo no bobo O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Amore na uriça, qualquer um que chega perto Olha o verão, hein? É chão de boca, eu vou Amore na uriça, qualquer um que chega perto Sucesso No arco e silva Tarde, legal, legal Eu gosto de você quando me deito O rosto recostado no seu peito Assim que eu te sinto, me deleito Acho perfeito Eu atravesso o muro da vergonha Quando você me atiça e me assanha Me arranha, abraça, beija, bate, apanha Mas sempre ganha Você me assume, me consome Fala meu nome, o nome, o nome No cio a fome, de amor a sua fome Nunca some E você mexe, mexe, mexe Remexe, cola, cola e se descola Não se controla, embola, embola Deita, cola Gosto de você na minha cama Quando você se deita e me chama Assim o nosso amor acorda e inflama E a gente ama Gosto de você mais do que muito Porque combina sempre o nosso assunto Na hora do prazer, sente o momento E chega junto Você me assume, me consome Fala meu nome, o nome, o nome É nada No cio a fome, de amor a sua fome Nunca some E você mexe, mexe, mexe Remexe, cola, cola e se descola Não se controla, embola, embola Deita, embola E tudo é tão bom Eu gosto do som da sua voz Que é demais Quando você quer mais E eu vou fundo no amor Com você o sabor é diferente E tudo é tão bom Eu gosto do som da sua voz Que é demais Quando você quer mais E eu vou fundo no amor Com você o sabor é diferente Gosto de você quando me deito O rosto recostado no seu peito Assim que eu te sinto me deleito Acho perfeito Sucesso Foi assim Pra você recordar Tarde Legal Legal Com Marcos Silva Foi assim Como tantos outros casos Numa festa por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente Numa festa de repente Tão feliz Viajei Viajei Com meus olhos no seu corpo E olhando no seu rosto Eu me apaixonei Sem querer pedir beijo E não é que nesse beijo Eu me entrei Olha Tá aí vendo E foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobri nos seus segredos Por entre quartos de motéis E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos Sem testemunhas Nem papéis Viajei Viajei Com meus olhos no seu corpo E olhando no seu rosto Eu me apaixonei Sem querer pedir um beijo Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobri nos seus segredos Por entre quartos de motéis E foi assim E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos E testemunhas Nem papéis Foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobri nos seus segredos Por entre quartos de motéis Por entre quartos de motéis E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos E testemunhas Nem papéis Foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobri Sucesso Hoje é um dia de reflexão É um dia de lembrarmos com carinho Os que já se foram E a Tarde Legal é especial Hoje é um programa só Com grandes nomes Que passaram por aqui Que passaram pelo programa Ao longo de tantos anos E hoje estão lá ao lado do pai É a Tarde Legal Especial Neste dia de finados Augusto César Augusto César Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Amigo Amigo, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Eu sei, ela não mais se importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve tá melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Pesca de sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Ela me jogou de lado Pesca de sapato do meu coração Amigo, eu também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Mas tudo que ela fez comigo Amigo, um dia também vai pagar Brincou com os meus sentimentos Não respeitou minha paixão Por ela eu já fiz de tudo E agora tô aqui no chão Se ela já tem outro alguém Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve tá melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela me jogou de lado Amigo, ela me jogou de lado Pesca de sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Pesca de sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Foram nessa tarde legal especial Dia de finados Também um presentão do supermercado Luz Que deseja Luz Aos que já partiram, né? Muita Luz Aos que já se foram Supermercado Luz O ano inteiro lhe oferecendo o melhor Pelo menor preço Aí você entra e vai encher o carrinho O Luz tem a melhor padaria da região O Luz também tem o melhor hortifruti de Olinda O Luz fica na avenida Fagundes Varela 721 no bairro de Jardim Atlântico Olinda Olha, quer economizar Ao fazer a feira semanal Quinzenal ou mensal Vá direto para o supermercado Luz Próximo Quem mora próximo ao bairro de Jardim Atlântico Também pode economizar Quem mora em Jardim Fragoso Quem mora em Casa Caiada Bairro Novo Quem mora em qualquer etapa de Rio Doce Primeira etapa Segunda etapa Qualidade, preço baixo de verdade É no Luz Que deseja muita luz Aos que já partiram Muita luz, muita paz Aos que estão do outro lado da vida Sendo homenageados Dessa tarde legal especial Do dia de finados Mais uma saudade Para todo mundo relembrar Mais um Vitor Santos É o Louros Santos Mais um Vitor Santos Anjo Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mas quando a noite cai O que fazer? Tudo faz lembrar você Vígios de mel Pra que me desce o teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro Gritei Eu amo você Só penso em você Preciso assentar Que eu estou morrendo Faça um sinal Isso não é real Isso não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo É a dobradinha Que é o maior sucesso O Louros Santos Essa fera aí E o forró da Maragueta Mais um filhão Mais um Vitor Que vai soltar a voz Olha o Vitor aí galera Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mas numa noite cai O que fazer? Tudo faz lembrar você Vígios de mel Pra que me desce o teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Tive a mulher Que é o mundo inteiro que tem Eu amo você Só penso em você Preciso assentar Que eu estou morrendo Faça um sinal Que escrava é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Eu amo você Só penso em você Preciso assentar Que eu estou morrendo É o Vitor mais um Louros É o Louros mais um Vitor Pois não é real Anjo Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo É a dobradinha que deu certo É a dobradinha que é o maior sucesso É o Vitor Santos Sucesso Mais um Louros Marco e Silva E a galera Quase a mais uma Tchau 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 Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só sei de amar você Eu só sei de amar você Tá todo mundo cantando É um sucesso Atraque o outro É o Louros Santos Mais o Vitor Santos Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato Lindo na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Vinto o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você mudar Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente A te procurar Com medo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me despedi Com você Vou ser feliz E a galera Canta com o Lourosão É com você Que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você É o maior sucesso do momento É sucesso É tarde legal É Marcos Silva Ao vivo pra você E o Vitor Santos vai cantar Hoje eu chorei em meu quarto Talvez sou retrato lindo Na parede É tanta saudade É tanta saudade Que no peito me invade Amor Grito o seu nome E tu desfarça Mas eu sei como fugir Se você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Chego do trabalho Tô com um banho Me saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me despedi Com você Com você Vou ser feliz E a galera canta Com visão É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão É o nosso especial A nossa homenagem Há tantos que já se foram E muito Contribuíram Para o nosso encontro aqui Na TV Ao longo de tantos anos E a Água Mineral Santa Clara Já tem nome de Santa Desejando a todos Um feriadão bem especial A Água Mineral Santa Clara A sua disposição Em várias versões Tem o copinho com 300ml 200ml É a linha PET da Santa Clara Que é o maior sucesso Olha Na hora de matar a sede Mate a sede Com a melhor água mineral Água mineral natural Santa Santa Clara Santa Clara Água mineral Ecologicamente pura Também conosco Nesse dia especial Nesse dia de finados Nesse especial Em homenagem Aos que já se foram Intervalo pequenininho E voltamos já Com a nossa homenagem Na tarde legal Especial Dia de finados Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade O resto é conversa fiada Água sanitária É igual É igual Vinagre molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da sua comida É um bom vinagre O melhor vinagre É molhido Conheça Conheça a Central e Praça da Picanha Buffet Com diversas opções Grande variedade De carnes Espaço amplo E arejado Com tudo conforto Para você e sua família Rua Inácio Galvão dos Santos 290 Encruzilhada no Recife Mais informações 8134272646 Visite o nosso Instagram Arroba Central da Picanha Recife Forró Nosso Um espaço de resgate A nossa identidade cultural A tradição do nosso forró Passa por aqui Sábado 9 da noite Na TV Nova TV Nova Só morre quem é esquecido, né? Quem deixou tão boa lembrança Jamais morrerá Jamais será esquecido Hoje a Tarde Legal é especial Nossa homenagem A tantos que já se foram E muito contribuíram para O crescimento Desse nosso programa Da nossa Tarde Legal Mais uma saudade Para todo mundo Relembrar Tarde Legal 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 Com Marcos Silva É sucesso É Tarde Legal É Marcos Silva Música 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 E você, porque eu já fui traída Agora é tarde demais Meu coração já se fechou e não fez saída E não fez saída Porque não me deixa, me deixa Porque o meu coração já não aguenta mais Porque não me deixa, me deixa, me deixa em mais Porque o meu coração já não aguenta mais É sucesso! É tarde legal! É Marcos Silva! Não aguento O que a gente passou E não fez saída Porque não me deixa, me deixa, me deixa em mais Porque o meu coração já não aguenta mais Porque não me deixa, me deixa, me deixa em mais Porque o meu coração já não aguenta mais Porque não me deixa, me deixa em mais Fala, ninguém pode saber que estou ficando com você Se ela descobrir, vai ser o fim de tudo Eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela, também gosto de você E nunca vou fazer sofrer Aquela que sempre me amou É melhor a gente Antes que eu machupe o meu coração Vamos parar de ver com essa ilusão Vamos parar de ver com essa ilusão Não consigo Não consigo, eu não consigo Sei que vou me arrepender Sei que vou me arrepender Meu coração de pedido está E dela e você É sucesso É tarde legal É Marcos Silva É melhor a gente terminar Antes que eu machupe o meu coração Vamos parar de ver com essa ilusão Se você disciplina Larga tudo e vem comigo Comigo Só comigo Eu prometo de fazer Tudo que eu puder É sempre Não consigo Eu não consigo Viver longe de você E longe dela Tão feliz Não consigo Eu não consigo Sei que vou me arrepender Sei que vou me arrepender Coração de pedido está E dela e você Sucesso Marco e Silva Marco e Silva Tão feliz Tão feliz Legal Legal Marco e Silva Música Tão feliz O que eu te falei foi do coração, minha intenção nunca foi te enganar Eu sei que errei, mas tente me perdoar Sei que vacilei, tô tento nunca mais errar Porque eu te ganho por mim Mentira, mentira, mentira A nossa era só foi uma Mentira, mentira, mentira Tudo que você me saiu Toda noite eu oro quando lembro da decepção Mas isso foi quando aprendeu Que eu estava cego ao dar de amor por você Quando alguém tinha me dizer que você estava muito ali Eu nunca quis acreditar É sucesso É tarde legal É Marcos Silva Tudo que eu te falei foi do coração, minha intenção nunca foi te enganar Eu sei que errei, mas tente me perdoar Sei que vacilei, prometo nunca mais errar O que eu te falei foi do coração, minha intenção nunca mais errar Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Eu não tinha me dizer que você estava muito ali Eu nunca quis acreditar Eu nunca quis acreditar Você foi quando a mentira Mentira, mentira, mentira A nossa era só foi uma mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Tudo que você falou Toda noite eu oro quando lembro da decepção Sucesso Muita gente comentando, né? Bonito homenagem Tanta gente que partiu, né? Que deixou saudade, deixou um legado, deixou uma história, né? Na vida é assim A gente vem e depois vai E estamos homenageando Esses grandes nomes Nesse dia especial Nesse especial de finados Mais um pra todo mundo recordar O nosso amor é velho O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora Tarde Legal Legal Com Arco e Silva Repertório novo, Cavaleiro Presta atenção no serviço, meu filho Uou! Meu bem Eu penso o tempo todo em você Eu não consigo mais te esquecer Tirar você do coração Meu bem A lua é testemunha desse amor Que existe entre nós dois Foi quando a gente se encontrou Você toda cheirosa e gostosa Toda pronta a me provocar Me ganhou com seu sorriso lindo Tô sinfonizado Viciado Viciado Vissurado Em você Vou te amar pra sempre E por isso não me canso Te dizer Que eu amo você O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora É sucesso É sucesso É tarde legal É Marco e Silva A gente se abraça É o DVD de Cavaleiros O nosso amor é show de bola O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora E hoje O nosso amor é dez A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se quer toda hora Sucesso Marcos Silva Cavaleiros do Forró Nossa, cabeça de novo, negão Menininha Me liga, viu? Fui com o cara Oi, velho Cavaleiros Marcos Silva Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração virou Meu corpo balançou Doido pra te ver Agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Me esnobou E mudou de ideia Me deixou Olhando pra plateia Ei, piscinho Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, piscinho Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída O prefeito do paraíso É oito quatro O telefone Nove nove oito dois Trinta e trinta e dois Oi, gente Beijo, me liga Catinho Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração virou Meu coração virou Meu corpo balançou Doido pra te ver Agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Me esnobou E mudou de ideia Me deixou Olhando pra plateia Ei, piscinho Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, piscinho Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, piscinho, deixa o que liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, piscinho, deixa o que liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Sem nada não, a saída me pega Oi gente, sincronólogo Sucesso, Manco e Silva Neste feriadão de portas abertas, aguardando você, minha amiga, aguardando você, meu amigo Quer economizar você de Abreu e Lima, de Paulista, você de Itamaracá, de Itapsuma, de Cruz de Rebouças Aproveite, hoje é dia de mais uma quinta-feira da carne, carnes em geral Você vai encontrar em promoção no Extra Atacarejo de Abreu e Lima E a promoção continua neste final de semana O melhor açougue da região, você economiza de verdade Ao comprar tudo o que precisa para o seu final de semana no Extra Atacarejo de Abreu e Lima Quinta-feira da carne, mais uma E o final de semana maluco Na Rua Padre Machado, número 13, no centro de Abreu e Lima Quer economizar? Vá direto para o Extra Atacarejo de Abreu e Lima Porque o lugar de comprar barato é aqui Eu recomendo Lhe ofertando hoje a nossa tarde legal especial Dia de finados Dia de saudade sim Tristeza não Dia de recordação Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade O resto é conversa fiada Água sanitária é igual Está chegando o momento de fazer grandes negócios E você, confeccionista, tem a oportunidade de vender ainda mais Todas as quintas-feiras, o Parque das Feiras recebe excursões de todo o Brasil Não perca a oportunidade de ficar no centro das negociações Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta já o seu lugar No primeiro centro, a Tacarejo do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras, há 22 anos, em Toritama, no coração do Dins Para temperar a carne, a salada ou a sopa Tem que ser molhido, vinagre molhido É o tempero brasileiro, é o mais saboroso Tem que ser molhido, vinagre molhido Seja mais exigente, seja inteligente O segredo da boa comida é um bom vinagre O melhor vinagre é molhido Com a Sena, você tem mais segurança e menos burocracia 100% de cobertura FIP, proteção em todo o território nacional Monitoramento exclusivo, cobertura de roubo, furto, PT, incêndio, colisão e muito mais Estamos no mercado há 12 anos e já são mais de 1 milhão de reais em ressarcimentos No primeiro semestre de 2023 Direcione a câmera do seu celular para o QR Code e faça sua proteção agora Sena, Associação de Proteção Veicular Se você quer um jornalismo independente Um jornalismo que fala a verdade, doa quem doer Você tem isso todos os dias, de segunda a sexta-feira Às 5 da tarde, comigo no Agora da Nova As principais matérias do dia no Recife, na região metropolitana E também no estado de Pernambuco Discussões, bate-papo, sua opinião no programa E sim, a gente fala a verdade, doa quem doer Segunda a sexta-feira, 5 da tarde Eu, Eduardo Moura, com você no Agora da Nova É a nossa tarde legal de volta aqui na telinha da TV Nova Nordeste Especial, dia de finados Estamos hoje com um programa especial Totalmente dedicado aos que já partiram Aos que já se foram Ficou a saudade, ficou a lembrança A tecnologia hoje nos permite isso Recordarmos grandes nomes que marcaram época na nossa música Mais um para todo mundo recordar Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão Quero esquecer Momentos que passem junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance pra mim Tirar do peito a dor tão ruim Minha dor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Só você lhe tem Tem o que ninguém mais tem É só do meu bem Não, 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 não Ritmo de rito Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão Quero esquecer Momentos que passem junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance pra mim Tirar do peito a dor tão ruim Minha dor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Só você lhe tem Tem o que ninguém mais tem É só do meu bem Não, 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 não Não, 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 não Ouça esse praia que você vai se amarrar Sei que vítima é quente, tem que sempre devagar Cola o seu rosto, juntinho com o meu Mexendo bem gostoso, a sua negra enlouqueceu Vamos alegar, vamos juntinho, vamos juntinho No seu bar que eu navego, de acordo com a maré E a favor do vento, mas não fica de pé Vem cá minha sereia, que eu sou teu maranhê O cara do teu canto me me canta por inteiro Ó, menina linda, com cabelo cacheado Vou falar com sua família para ser teu namorado Vou te dar meu silo na boca, vou te dar muito carinho Será minha sereia, meu neguinho O brega é bom pra dançar quando no salão tem gente Beijando bem colado, tô no ritmo bem quente O brega é bom pra dançar quando no salão tem gente E dança no lagarto, nesse brega diferente Ritmo quente, no brega diferente Será que eu navego, de acordo com a maré E a favor do vento, mas não fica de pé Vem cá minha sereia, que eu sou teu maranhê Tu cantas o teu canto e me canta por inteiro Ó, menina linda, com cabelo cacheado Vou falar com sua família para ser teu namorado Vou te dar meu silo na boca, te dar muito carinho Será minha mina, sereia, meu neguinho O brega é bom pra dançar quando no salão tem gente Beijando bem colado, tô no ritmo bem quente O brega é bom pra dançar quando no salão tem gente E dança no lagarto, nesse brega diferente E dança no galo do vento, nesse brega diferente Na reta final, em nome da Igual. Olha, todo dia eu lembro e recomendo. Se vai limpar, limpe com os produtos de limpeza, Igual. Produtos de primeira qualidade. E a Igual, meu amigo, minha amiga, tem o melhor lava-louças, o melhor detergente. É só escolher a sua fragrância preferida, limão, neutro ou maçã, e levar para casa o melhor lava-louças, o melhor detergente. Detergente é Igual. E a Igual tem todo esse leque de produtos aí à sua disposição. Se vai limpar, eu lembro sempre, limpe com os produtos de limpeza, Igual. Porque com o Igual, com o Igual, a sujeira passa mal. Produtos de primeira qualidade, Igual. Anunciando que a tarde, Legal, chegou ao final. Acabou, galera. Nossa homenagem, o nosso carinho a todos que já partiram. Saudade, sim. Tristeza, não. É o mote de hoje, nesse finalzinho, nesse encerramento da nossa tarde, Legal. Cheguei para avalar a estrutura do seu coração. Não quero ver ninguém parado, quero ver pegando fogo, esse salão. Cheguei para avalar a estrutura do seu coração. Não quero ver ninguém parado, quero ver pegando fogo, esse salão. Quente, povo, vulcão. Braca que esquenta o vovão. Quente, povo, vulcão. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. E o chão, o chão, o chão, o chão. O chão, o chão, o chão. Pra você gostar O chão no quente O chão no quente O exceção que fazer irá Quente no quente Abalando a estrutura do seu coração Quero ver você quebra Sucesso Uma é só uma roda que chegou para picar Quero ver você quebra Pra lá e pra cá Uma é só uma roda que chegou para retornar O chão no quente Pra você dançar O chão no quente Vem pra picar O chão no quente O exceção que fazer irá O chão no quente Pra você dançar O chão no quente Vem pra picar O chão no quente O exceção que fazer irá Tarde Legal com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade TV Nova Agora na Nova Apoio Infinite Consumidor Há 40 anos